Eu sei que não era pra me apegar, me apeguei Sou novo nisso de ficar, ficando Sem ter compromisso com quem não quer nada Quando você vai me dar saudade, saudade, saudade Mas se fica, eu fico à vontade Com vontade de você E meu amor, não se vá Fica aqui no meu colchão Pra que fui me apaixonar? Tu fudeu meu coração E meu amor, não se vá Fica aqui no meu colchão Pra que fui me apaixonar? Tu fudeu meu coração Eu sei que não era pra me apegar, me apeguei Sou novo nisso de ficar, ficando Sem ter compromisso com quem não quer nada Quando você vai me dar saudade, saudade, saudade Mas se fica, eu fico à vontade Com vontade de você Meu amor, não se vá Fica aqui no meu colchão Pra que fui me apaixonar? Tu fudeu meu coração Meu amor, não se vá Fica aqui no meu colchão Pra que fui me apaixonar? Tu fudeu meu coração Meu amor, não se vá Meu amor, não se vá Fica aqui no meu colchão Meu amor, não se vá Fica aqui no meu colchão Pra que fui me apaixonar? Tu fudeu meu coração Confundeu meu coração